Eu não perdi pra tomar resta, eu não perdi não, eles não levam pra cima, tá bom hein? Jogo, cara, pra ver o jogo, isso tá andando bem, né? Eles querem ver, até onde o sapo vai jogar, o sapo de jogo vai dar essa bandeirinha, né? Ela achou que era só chegar lá no caixa e receber o dinheiro, realmente era assim, depois que eles fizeram os caixapães aí... Eu compro, eu jogo, eu jogo, eu jogo ou troco? Ela foi de garantia que ela vai sacar dela Você tem direito mesmo do dinheiro Mas ela vai te emprestar, se emprestar você tem que pagar Não ia só dar um percento por um pouquinho Ela emprestava pra adiantar o serviço, pra fazer logo, mas ela já queria que eu fizesse o serviço sem estar com o dedo na mão, entendeu? E aí, contando com o grupo da galinha, que ali é lá no banquete O pai de vermelho não ganha não, o pai de vermelho não ganha A posição que tô toda da branca A posição que tá toda da branca A posição que tá toda da branca A posição que tá toda da branca Eu ia tentar pegar isso tudo que eu não vou vir A posição é da branca, mano Então joga Não, essa aqui não, é de dentro lá Deixa aqui fora Essa pista não precisa pôr a mulela não É, trocamos lá, voltamos Sai da aguda de aranha Deixa ele vir Essa posição é da branca mesmo Essa troca aí A posição é da branca, incrível A posição é da branca, rapaz Você pega a estrutura do negócio Troca lá Aí troca aqui, ó Aí vai O máximo que é pra fazer é trocar, né? Tem mais nada? Se eu quiser, se eu quiser Se eu quiser ir pra dama Se eu quiser, se eu quiser É, mas Pode o máximo que você consegue ir pra dama Não, mas você pode botar a branca Não, eu quero Eu tô com três pedras Ah tá Ele tá contando com essa Tem uma passadinha Tem uma passadinha aí, boa Tem uma passadinha aí Tem uma bundeira aí Você não sabe Dá a dama pra ele Pato, eu vou desempatar Você ganhou uma só aqui agora Por que você ganhou quanto? Nenhuma, mas eu vou desempatar Vou ver